Bom dia, bom dia minha galera, como é que nós estamos aí, maravilhosos, tranquilos, quarta-feira, quero saber se você já se adaptou ao nosso horário, já está adaptado, mudou os dias, né, mas estamos aqui no mesmo bate canal, às 9 horas pela nossa TV Justiça. Está tudo tranquilo? Já estou aqui do lado o professor Filipe, grande queridão, professor fantástico, hoje está conosco aqui de novo, Biologia e amigo de longa data também, pensando em tudo isso, quero que você foque comigo, nossos avisos prévios dessa manhã, de todas as manhãs que estamos aqui com vocês, né, meu querido aluno do Ensino Médio e os outros também que estão acompanhando. Corre não, não foge daí não, se você é lá dos nossos anos finais, fundamental, fica também, aproveita, aprende um pouco de Biologia, sempre é bom e todas as aulas que estão aqui disponíveis para você. Vamos lembrar então nossos avisos básicos? Bem, você já percebeu que nós mudamos nossos dias, né? Segunda e quarta, agora está ficando aqui conosco, tranquilo, de nove às doze equipes da nossa boa e velha TV Justiça, né? Porém, se você conhece alguém, pega lá, se você conhece alguém que não está sintonizado na TV Justiça e falou com você que não está conseguindo achar o sinal, dá uma dica para ele lá para a TV Gênesis, canal 24 também que está replicando esse sinal nosso aqui. E se falou não consegui de jeito nenhum, corta lá para o nosso YouTube, o YouTube TV Justiça está ao vivasso agora também, está streamando junto aqui conosco, fica à vontade. Mais informações geral, geral, aonde que eu tenho? Arroba Escola em Casa DF, arroba Escola em Casa DF. E também tem outro, arroba TV Justiça, lá no nosso Twitter, tá certo? Acessa lá o Twitter, já tem a programação de hoje lá, sim, recoloquei lá a programação e vou monitorando com vocês lá também. Dúvidas, opiniões, sugestões, manda lá para o nosso Twitter também. Porém, se você perdeu a aula de segunda-feira ou quer rever outras aulas, quer revisar tudo no geral, entra no YouTube do Escola em Casa DF, tá? YouTube do Escola em Casa DF também tem várias informações muito boas lá para vocês e os vídeos anteriores. Só peço uma desculpa se nem todos os vídeos estiverem por lá ainda. Por que não? Porque os vídeos estão demorando um pouco para subir, pelo pessoal, a questão da Covid, falta de pessoal, então a gente tem que estar respeitando o tempo de todos também. Então, por isso, que tal os pouquinhos estão subindo os vídeos. Mas logo, logo, todos estarão lá para vocês. O pessoal está fazendo essa ampla divulgação. Anotou todos os recadinhos? Registrou tudo aí? Está tudo certo? Ah, não posso esquecer, à tarde, se você tem outro colega ou você quer revisar a aula de hoje, a partir das 13 horas, pela TV União, canal número 11. Canal 11 fica disponível lá também, que é a reprise desse programa aqui dessa manhã. Tá tranquilo? Que ótimo, né? Mas, ó, relaxa aí, fica calmo no seu sofá, no seu amezinho, onde você estiver. É importante estar acompanhando aqui conosco e em casa, hein, galerinha? Em casa. Fica tranquilo, que depois eu volto no intervalo aqui da aula do professor Filipe. A gente vai passar essa manhã maravilhosa juntos. Eu conto com vocês aí. Vou correr para o meu caderninho ali, observando tudo, anotando tudo dessa aula e conversando com vocês lá pelo nosso Twitter também. É um olho no peixe e outro no gato. Valeu, galerinha. Até daqui a pouco, hein? Filipe, é com você, meu garoto. Obrigado, Antônio. Fala, pessoal. Bom dia, bom dia, mais uma vez aqui na TV Justiça. Eu, professor Filipe Ferreira, mais uma aula de Biologia. Então, você que está acordando agora, já dá aquela espreguiçada, espanta aí essa vontade de voltar para a cama e bora estudar. Vamos aprender, porque o conhecimento não pode parar. Beleza? Moçada, a aula de hoje é super, hiper interessante, porque a gente vai falar das relações ecológicas. Sabe aquele filme, quando passa no Discovery Channel, no Animal Planet, né? O leão correndo atrás da zebra, a girafa correndo, fugindo dos predadores. A aula de hoje, relações ecológicas. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que os seres vivos se relacionam no meio ambiente, como que eles se relacionam em um habitat. Beleza? Então, passa para mim o slide, por favor. Então, quando a gente fala em Biologia. Pessoal, olha só, você que está aí do primeiro ano, está começando já a se encontrar com a Ecologia, a aprender Ecologia. Dentro de Ecologia, a gente tem esse assunto, que é a relação ecológica. Tudo bem? E aí, ah, mas eu já estou no terceiro ano. Galera, não importa. Isso aqui é pré-requisito para vários outros conteúdos, ok? Então, relação ecológica é a relação entre os seres vivos em um ambiente. Esse é um conceito básico. Esse é um conceito que nós utilizamos para poder colocar esses animais, no caso, as relações, em uma listagem de classificação. Então, olha só, nesse exemplo aqui, nós temos um tipo de predatismo. Predatismo, quando eu tenho presa e eu tenho predador. Predador come a presa. Caramba, vamos deixar isso mais complexo? Na relação ecológica, eu tenho dois tipos. Eu tenho uma relação harmônica e uma relação desarmônica. Quando eu falo relação harmônica, vem de harmonia, de positividade, ou seja, é uma relação boa, onde ambos os organismos estão se beneficiando. Outro caso que nós temos é a relação desarmônica. Quando eu tiver um organismo se beneficiando e, infelizmente, vou ter outro organismo tendo um prejuízo. Ficou claro? Passa para mim o slide, por favor. Aqui fica mais fácil da gente compreender como que acontece essas relações e como que eu classifico. Relação intraespecífica. Moçada, presta atenção. Toda vez que eu falar que é uma relação intraespecífica, eu estou falando que são organismos da mesma espécie se relacionando. Como assim, professor? Espécie? Eu não peguei isso. Espécie é todo indivíduo que está no mesmo grupo e possui as mesmas características. Você que está anotando aí, puxa uma setinha, faz um asterisco, faz uma estrela e coloca o seguinte. Definição de espécie. Todo organismo que possui características muito semelhantes e são capazes de gerar descendentes férteis. Essa definição você consegue colocar e fazer o comparativo. Se é uma espécie ou se é outra espécie. Se são espécies distintas. Se eu tiver, por exemplo, dois coelhos da mesma espécie se relacionando, no caso de um cruzamento, uma reprodução, eu falo que eu tenho uma relação intraespecífica. Intra quer dizer dentro. São organismos da mesma espécie que estão ali se relacionando. Mas vem cá, essa relação intraespecífica, ela sempre será benéfica? Não. Eu posso ter uma competição intraespecífica. Eu posso ter organismos da mesma espécie disputando água, disputando comida, disputando território. Nesse caso, a gente fala que essa relação é desarmônica. Ok? Outro caso que nós temos, vamos lá, está anotando. Relação interespecífica. Relação interespecífica é de fora. São organismos que estão se relacionando, mas são de espécies diferentes. Moçada, pegou isso que eu tenho, relação entre organismos da mesma espécie, intraespecífico, e organismos de espécies diferentes, interespecífica, você já matou praticamente 30% de relação ecológica. Porque nas provas, o grande peguinha que eles fazem é isso. Eles trocam inter por intra, ou vice-versa. E aí, como elas são muito próximas dentro da língua portuguesa, você acaba se confundindo. Não se confunda, então. Intra, mesma espécie, interespecífica, espécies diferentes. E aí nós temos, como eu falei, relação harmônica. Está todo mundo se dando bem, todo mundo se beneficiando. Ok? Uma relação, muitas vezes, colocadas como uma relação positiva. Ok? Positiva porque os dois estão ganhando. Ou, no caso, nós também temos relações harmônicas, onde um organismo está se beneficiando, o outro organismo não está tendo prejuízo, mas também não está ganhando nada. Ele está neutro. Ok? Passa para mim, por favor. Para ficar mais didático, mais bonitinho, está aqui um quadro com todas as relações ecológicas. E aí, como eu falei, relação harmônica, positiva. Está todo mundo se dando bem, ou tem alguém neutro ali. Não está perdendo nada, mas não está rolando um prejuízo. Relação desarmônica, obrigatoriamente, um organismo está se beneficiando, o predador, e a presa, no caso, está, infelizmente, sendo abatida. Ela vai servir de alimento. Então, na relação desarmônica, obrigatoriamente, eu tenho que ter um organismo tendo um prejuízo. Ok? E aí, como eu falei, intraspecífica para os dois casos. Eu vou ter intraspecífica para as relações harmônicas e intraspecífica para as relações desarmônicas. Vou ter também intraspecífica para as harmônicas e intraspecíficas para a desarmônica. Ou seja, moçada, vai ter gente, vai ter bicho ganhando e perdendo em qualquer tipo de relação. Professor, mas eu estou com pena lá da zebra. Por que ela está sendo comida? Equilíbrio populacional. A gente vai chegar nesse ponto. E aí, olha só, nas relações harmônicas, quando eu tiver, no caso, intraspecífica, eu vou ter relação de colônia, relação de sociedade e intraspecífica, mutualismo, protocooperação e comensalismo. Caramba, professor, é muito nome. Eu tenho que saber? Tem que saber. Você vai aprender. É tudo questão de prática. Conforme você vai fazendo os exercícios, conforme você vai lendo os textos e vai entendendo essas relações, fica suave, não se preocupe. Olha só, nas relações desarmônicas, eu vou ter, na intraspecífica, competição intraspecífica, no caso, canibalismo. Ou seja, quando um organismo se alimenta do mesmo organismo da mesma espécie. Ok? Ou organismos da mesma espécie competindo por território. Na relação desarmônica intraspecífica, e aí, galera, é que vem a grande quantidade, é o que mais cai, é isso aqui. Beleza? Então, competição, no caso, predatismo, parasitismo, amensalismo e esclavagismo. Caramba! Vamos ilustrar isso? Vamos colocar a imagem? Passa para mim, por gentileza. Olha só, nesse caso, eu vou ter o seguinte. Colônia. O que é uma colônia? A colônia, nada mais é do que uma relação de indivíduos da mesma espécie que estão se relacionando positivamente. Só que tem um detalhe. Não se esqueça. Na colônia, esses organismos estão ligados fisicamente. Eles estão unidos pelos corpos. Eles não se separam. Então, na colônia, não tem um indivíduo que fala, falou, galera, eu vou ali dar uma volta, vou tomar um café e vou... Não! Aqui todo mundo é junto, brother. Ninguém se separa. A gente está unido até o fim. Se a gente se separar, a gente morre. Ficou claro? Na relação ecológica de colônia, eu não posso separar esses indivíduos. Porque se eu separar, eles vão morrer. Na sociedade, eles podem se separar. Na verdade, eles já estão separados. Só que o que acontece? Na sociedade, eles não estão ligados fisicamente, mas eles possuem castas sociais. Eles possuem funções diferenciadas. Por exemplo, eu vou ter uma rainha, vou ter um zangão, eu vou ter um operário, vou ter um soldado. E aí você vai ter o quê? Funções específicas dentro da sociedade. Para ficar mais claro, colônia, unidos fisicamente. Sociedades, vida livre, cada um na sua. Mas todos trabalhando uma forma de cooperatividade para o sucesso e equilíbrio deles. Vamos ilustrar. Passa para mim, por favor. Moçada, olha aqui o exemplo de uma colônia. Isso aqui é uma caravela. Aí você pensa, Ah, que lindo esse indivíduo. Se eu falar para vocês que aqui eu tenho três indivíduos da mesma espécie, formando um só. E aí eles estão juntos, interligados fisicamente. O primeiro indivíduo está na parte superior. Imagina que isso aqui é um espelho d'água. Então daqui para cima não tem água. Aqui para baixo é a parte aquática. Esse aqui é aquele espelho d'água que a folhinha fica boiando. Pegou? Esse flutuador, ele fica fora da água. Ele é responsável pela movimentação. Por exemplo, bate aquele vento, bate aquela brisa. Ó, flutuador, uou! Ele ajuda a planar. É como se fosse uma vela de um barco. Então esse indivíduo aqui tem a função de flutuar, direcionar uma movimentação. Aqui no meio eu tenho uma outra galera, que com outra função, que são os alimentadores. São esses caras que vão fazer o seguinte. Eles capturam a comida para todo mundo. É como se fosse o mestre cuca. É como se fosse o chefe de cozinha. São eles que estão aqui, ó, pegam o alimento e falam, galera, olha aqui, ó, opa, hoje vai ter nutrientes para todo mundo. Então esse flutua, direcionamento. Esse captura a comida. E esse aqui, proteção. Essa parte aqui de baixo dos protetores, ela tem uma substância urticante, que quando você está lá de boa na praia, vem uma caravela, cola em você e te queima. Ele protege. Olha só que bacana. Três funções diferentes e cada um precisa um do outro. Se eu tiro o flutuador, os alimentadores e os protetores morrem. Se eu tiro os alimentadores, geral morre de fome. E se eu tiro os protetores, eles ficam vulneráveis para o quê? Predadores. Então, entenderam? Não posso separar. Colônia, todo mundo junto ali. Se a gente se der bem, ok. Se a gente se der mal, morre todo mundo. Passa para mim o slide, por favor. Esse aqui é um outro exemplo que nós temos, que é no caso de sociedade, que são as abelhas, os mais conhecidos. Professor, eu já ouvi falar de sociedade com cupim. Ok, com formigas. Nesse caso, olha só, eu vou ter a diferenciação de tamanho. Aqui eu tenho uma operária. A operária, galera, é a que rala. A operária que vai atrás de néctar, vai atrás de comida e alimenta toda a colmeia. O zangão só tem uma função, reproduzir. E a abelha também. Cada colmeia tem uma abelha, vai ter alguns zangões e várias operárias. Quando a abelha morre, aí eles começam a alimentar uma outra larva, com um néctar real, e aí ela se torna uma rainha. Isso aí é muita informação. Eu só quero que vocês saibam que, na sociedade, eu tenho divisão de funções, e percebam, ó, eles não estão ligados fisicamente. Então, cada um exerce uma função para o sucesso total da sociedade. Ok? Professor, e esse zangão aqui? Ele muda de colmeia. Variabilidade genética. Então, ele está numa colmeia A, ele vai para a colmeia B e fala, fala, galera, cheguei aqui, eu vim para trazer novos genes. Beleza? Passa para mim, por favor. Entramos agora nas relações interespecíficas. Perceberam que nas relações de colônia e sociedade, ambos eram da mesma espécie. E todo mundo se beneficiava. Nesse caso, eu tenho relação entre indivíduos de espécies diferentes, interespecífica, aonde eles vão se ajudar. Aqui eu coloquei um exemplo de um líquen, ok? O que são os líquens? É uma relação mutualística. Cai muito isso. Relação mutualística. Professor, mas eu já estudei, uma vez eu vi num livro, estava falando de simbiose. Moçada, é a mesma coisa. Mutualismo ou simbiose, eles são sinônimos. E aí você tem que pegar o seguinte, o que um organismo tem que gera o interesse no outro para que haja esse benefício? Para que um chegue e fale, e aí, olha só, eu estou de boa aqui, mas se eu me juntar com você, eu vou me beneficiar. Aí, nesse caso do líquen, é uma relação entre algas, organismos do reino protista, e fungos, organismos de outro reino, reino funge. Então, eu pego organismos bem diferentes, mas que vão fazer um pacto. A alga fala o seguinte, ei, fungo, está de boa aí, beleza e tal, eu sou um organismo autotrófico, eu faço fotossíntese, eu produzo glicose, só que eu preciso de proteção, eu sou meio frágil, você é mais rígido, você pode me proteger? O fungo fala o seguinte, ei, claro, para mim vai ser massa. Então, qual é o benefício nessa relação? O fungo protege a alga, ela tem uma proteção maior, e em troca disso, a alga fornece para o fungo, glicose, porque o fungo, ele é heterotrófico. Perceberam nisso? Na relação mutualística, um oferece para o outro, algo que o beneficie. E um detalhe muito importante, na relação de mutualismo, se eu separar agora, a alga e o fungo, eles morrem. Então, é uma relação de dependência, uma relação de obrigatoriedade. O fungo não consegue mais viver sem a alga, e a alga não consegue mais viver sem um fungo. Se você um dia, dentro do seu relacionamento, fala assim, olha, nosso relacionamento é o mutualismo, se eu me separar de você, aí eu não consigo mais viver. Olha que romantismo, quem disse que a biologia não pode ser romântica, não? E aí, olha só, temos outros exemplos, por exemplo, de plantas que tem nas raízes bactérias que ajudam a capturar o nitrogênio da atmosfera. Outro exemplo, nós temos em herbívoros. A vaquinha está lá, de boa, pastando, comendo aquele capim, e aí o que acontece? O capim, ele, por ser planta, ele tem uma celulose nas suas células. E aí, no intestino dessa vaquinha, tem alguns protozoários que auxiliam o quê? Eles comem essa celulose, eles degradam essa celulose, e aí a vaca pode absorver os nutrientes. Se você tira esses protozoários, se a vaquinha não tiver mais protozoário no intestino, professor, mas protozoário não causa doença? Nesse caso, não. Nesse caso, esses protozoários estão ajudando. A relação é mutualística, por quê? Se a vaca perde esses protozoários do intestino, se ela fica sem nada, ela não consegue mais absorver os nutrientes que estão no capim, e ela acaba morrendo. E o protozoário? Ele não consegue comer o capim fora do intestino. E aí você tem uma relação mutualística. Um precisa do outro, se eu separar, ambos morrem. Passa para mim, por gentileza. Protocooperação. Também é uma relação interespecífica, espécies diferentes, também harmônica. A galera está se beneficiando. Olha só o exemplo aqui. Eu tenho, nesse caso, um cervo, ok? Está aqui de boa. E aí eu tenho alguns passarinhos. Esse pássaro é o pássaro anu. O que ele está fazendo? Uma massagem? Não. Ele está se alimentando dos carrapatos que estão aqui, nesse cervo. A relação de proto-cooperação é isso. O cervo está lá de boa e está com seus carrapatos. Se o pássaro não vier, o cervo continua, claro, com os carrapatos, mas ele não vai morrer. Espero que não, por causa dos carrapatos. A gente vai ver isso em parasitismo daqui a pouco. Os pássaros vêm e começam a se alimentar. E o cervo não vai espantar. Ele vai falar assim, Fala aí, galera, pode comer à vontade esses carrapatos aí que eles estão me incomodando. E aí eu tenho essa relação de proto-cooperação. Eles se beneficiam, mas não há uma regra de obrigatoriedade. Se eu tirar o pássaro anu daqui, ele vai procurar comida em outro lugar. E o cervo não vai morrer por causa da quantidade de carrapatos. Perceberam? Proto-cooperação e mutualismo são muito parecidos. A diferença é que, na proto-cooperação, se eu separar esses animais, eles sobrevivem um sem o outro. Outro exemplo muito conhecido é o do jacaré. Quando o jacaré, depois que come lá uma tartaruga, professor, que triste. É, é o ciclo da vida. Cadê alimentar? Vai lá, imagina que ele comeu uma tartaruga e depois ficou lá com a boca aberta, estirada, pegando aquele sol. O que acontece? Restos da tartaruga, restos de carne, fragmentos da carne, ficaram presos nos dentes. E aí vem um passarinho, outro tipo, outra espécie, chamado de pássaro palito. Ela vem e ela começa a capturar, a retirar essa carne que está nos dentes do jacaré. Proto-cooperação. Beleza? Pode passar pra mim, por gentileza? E aí eu tenho um outro caso, que é o do comensalismo. Moçada, comensalismo, eu tenho o seguinte, eu vou ter uma espécie se beneficiando e a outra espécie vai ficar neutra. Ela não vai perder e nem vai ganhar nada. Quer um exemplo? Eu tenho um comensalismo típico. Imagina o seguinte, o leão está lá na savana, pô, comeu a zebra, só que a zebra era muita carne pra ele. Aí o que ele faz? Ele come até se satisfazer e vai embora. Resto da carne que ele não comeu fica ali exposto, né? Aquela carcaça da zebra que foi abatida e comida parcialmente. E aí, abutres, urubus, hienas vão lá comer esse resto da zebra. Mas não foram elas que mataram a zebra, foi o leão. E aí, nesse processo, eu falo que é um comensalismo típico. A zebra, ela foi a presa, ela foi abatida. A hiena, quando ela come algo que não foi ela que abateu, foi o outro animal, ou o urubu, no caso também, ou o abutre, quando eles comem esses restos, nós falamos que esses animais são comensais. Então, o comensal é o animal que se alimenta de um outro ser que não foi ele que abateu. urubu, no caso, a butre e as hienas. Entenderam? Então, eles aproveitam do resto. O comensalismo típico é sempre isso. Alguém matou, ficou o resto lá, alguém foi comer o resto. Quem foi comer o resto é o comensal. Perceberam que, nesse caso da relação, o leão não tem nada a ver com a história? Ele foi lá e matou a zebra e foi embora. E aí, eu tenho um outro tipo de comensalismo que é o inquilinismo. O inquilinismo, ele está muito mais associado à questão de vegetais. E aí, toda vez que eu falar comensalismo típico de plantas, eu tenho o epifitismo. Professor, epifitismo? Eu já ouvi falar isso em algum lugar. Passa, por favor, slide. Vamos de imagem. Olha que lindo. Esse exemplo aqui que eu tenho são exemplos de inquilinismo, epifitismo. São de plantas. Olha só que bonitinha. Orquídeas e bromélias. Elas passam a habitar em tronco de árvores. E aí, você olha e fala. E aí, você olha o seguinte. Ué, mas nesse caso, está tendo um prejuízo para essa planta, essa árvore aqui? Nenhum. Ela está servindo somente de suporte. Porque, olha só, imagina nessa mata fechadona aqui. A mata está tão fechada que as copas das árvores, elas impedem a entrada de luz. E aí, se a orquídea e a bromélia ficar no solo, não chega luz para ela. Ah, então ela morre, porque ela não consegue fazer fotossíntese. Benefício desse inquilinismo. Bromélias e orquídeas, elas passam a viver nos troncos, na parte superior dessas árvores, buscando luz. Há um prejuízo para a árvore? Nenhum. Porque ela não está roubando ceiba, não está fazendo nada. E a bromélia e a orquídea? Estão no topo mais alto, sendo favorecidas o quê? Luz. Planta precisa de luz. Se ela está numa floresta toda fechada, as plantas que estão no solo, não chega luz para elas. E elas acabam morrendo. Exemplo, nós temos na floresta amazônica. Na floresta amazônica, dificilmente você vai encontrar plantas rasteiras, porque as árvores são tão altas, as copas são tão fechadas, que luz não chega no solo. é uma região afótica. Está anotando? Região afótica, onde a luz não chega. Esse A vem como uma negação. Então, para sobreviver, as plantas começaram a ter essa relação de comensalismo. A orquídea e a bromélia se beneficiam. Elas são os comensais, tipo epifitismo. E, no caso aqui, são hospedeiras. Essas árvores mais grossas e maiores, elas hospedam, mas não tem prejuízo nenhum. Ok? É necessário para isso estabilidade do ambiente, equilíbrio ecológico. Então, se você tira essas árvores quando elas são cortadas, você não está simplesmente tirando, por exemplo, o pau-brasil, árvores nobres. Você está também tirando o suporte para outras plantas que utilizavam dela como sobrevivência. Deu para entender que o desequilíbrio acaba gerando uma reação em cadeia negativa? Se eu tiro uma árvore, eu estou tirando não só a questão de produtividade, no caso de oxigenação, eu estou tirando também o espaço favorável para que plantas poderiam ter para sobreviver. E aí, as bromélias e as orquídeas também acabam morrendo. Ok? Passa o slide para mim, por favor. E aí, moçada, nesse exemplo aqui nós temos uma relação desarmônica. Então, acabou a relação harmônica, todo mundo já se beneficiou ou ficou neutro. Aqui já começa a pancadaria, aqui já começam os conflitos, relação desarmônica. Pelo menos, um indivíduo tem que ter um prejuízo. Um indivíduo, infelizmente, ou ele vai perder muito, no caso, a vida, ou ele vai perder algo parcialmente. Nesse caso, na relação de competição intraspecífica, eu tenho a relação entre indivíduos da mesma espécie. No caso, eles podem estar disputando por comida, disputando por um companheiro sexual, disputando o território. Existe um caso que é o seguinte, imagina que a gente está lá na savana africana, aí eu tenho uma leoa, ela tem lá o seu leão e ela tem quatro filhotes que ela teve com esse leão. Aí, do nada, um dia, chega um outro leão, mais jovem, vindo, forasteiro, chega lá e fala assim, me apaixonei por você, leoa. E ela fala assim, não dá, porque eu já tenho aqui meu leão, eu já tenho meus filhotes. Esses dois leões, o mais velho e esse forasteiro, eles vão competir, eles vão lutar. E vamos supor que o leão forasteiro ganhe a competição. Esse leão que perdeu, ele é expulso da família, ele vai para outro lugar, geralmente ele acaba morrendo, porque ele fica sozinho e por causa dos ferimentos. e esse leão forasteiro, ele assume a leoa, só que ele não assume os filhotes. E aí, a leoa acaba permitindo que esse leão forasteiro coma esses filhotes para que ela volte novamente a entrar no cio. A leoa, ela permite isso, no caso, como uma forma de seleção de genes. Olha, esses filhotes aqui não tiveram bons genes, porque o pai acabou perdendo, ela permite, e esse leão forasteiro acaba comendo os filhotes. Cara, que triste, é assim que funciona no meio animal. Há essa seleção de variabilidade genética. E ao comer esses filhotes, a leoa volta novamente a entrar no cio e o leão forasteiro, agora dono, né, de todo o território, ele vai ter a possibilidade de procriar com ela e gerar os seus próprios filhos. Beleza? Passa para mim, por favor. Então, olha só, quando a gente fala dessas competições, esse canibalismo, ele tem uma função muito importante, ele visa o equilíbrio, porque senão é um controle populacional. Vamos supor o seguinte, você tem ali uma espécie de percevejos, e aí eles estão habitando em uma planta, e aí esses percevejos começam a comer demais a planta e acaba faltando comida. Vai chegar uma hora que esses animais vão competir entre si, e aí eles se matam, eles matam os companheiros para que o quê? diminua a população e sobra comida. Esse é o tipo de canibalismo para controle populacional. Já no que eu falei na competição interespecífica agora, é o exemplo externo, é fora do sistema, ou seja, são animais de espécies diferentes que vão estar disputando. No caso, eles podem também estar disputando pelos recursos ambientais, no caso, fator de controle de população, como eu falei, só que agora de espécies diferentes. quando a competição é muito severa, uma das espécies pode ser extinta. Então, se eu tiver, por exemplo, uma competição entre indivíduos de espécies diferentes, e aí essa competição é muito árdua, ela for muito intensa, uma das espécies podem ser extintas ou expulsas daquele local. E o último caso, a introdução de espécies exóticas. Se eu coloco um animal que não é natural, ele não é nativo daquele ambiente, se eu coloco naquela região, ele vai gerar um desequilíbrio, ele vai gerar uma competição e pode haver o quê? Pode haver a redução das espécies nativas e, infelizmente, pode também gerar a extinção delas. Passa para mim, por gentileza. Nós temos esse caso aqui de competição intraspecífica. Coloquei aqui dois exemplos de protozoários. O protozoário paramécio aurélia e o paramécio caudato. São espécies diferentes. Nesse caso, olha só, nesse primeiro gráfico, eu tenho de azul o crescimento exponencial e depois ele estabiliza. É a quantidade de organismos no ambiente. A população tende a estabilizar em um dado momento. O paramécio caudato também. Ele cresce, está comendo, está reproduzindo e aqui eu tenho o controle populacional. Nessas duas espécies, eu tenho em ambientes separados a estabilidade entre eles. Mas o que acontece se eu pegar essas duas espécies de protozoários e colocar no mesmo local, consumindo o mesmo tipo de alimento, eles vão competir. E aí a competição vai gerar o seguinte, olha só, a linha azul representa o Aurélia. Então ela vem subindo, vem subindo e uma hora estabiliza. Já o caudato, ele vem subindo e ele começa a declinar. E olha só, ele vai indo para a parte de baixo, vai reduzindo o número de indivíduos. o que aconteceu aqui, nesse ponto onde eles se encontram? A competição. Quem ganhou a competição, professor? Quem é de azul? Paramécio Aurélia. Então nessa competição eu tenho uma espécie se beneficiando, conseguindo se estabilizar e sobreviver, e uma espécie que tendo o prejuízo. Uma espécie que teve o prejuízo e acabou o quê? Tendo a sua população ou reduzida ou extinta. Passa para mim, por favor. E aí estamos no mais clássico de todos que é o predatismo. Ocorre sempre com espécies diferentes onde uma é o predador, aquele que caça, e o outro é a presa, aquele que é caçado. Serve para controle populacional. Na relação presa-predador pode haver um controle de densidade. Moçada, para que fique claro, nessa relação de predatismo eu sempre tenho que ter mais presas do que predador. Eu tenho que ter mais zebra do que leão. Porque se eu tiver mais leões do que zebra, vai gerar um desequilíbrio. A quantidade maior de leões abate as zebras, as zebras somem e os leões não vão ter mais do que comer. Leão não vai falar assim, pô, acabou a zebra, e aí, vamos comer uma alface hoje? Não vai rolar. Eles vão acabar morrendo porque eles são carnívoros. Eles não vão mudar a dieta deles porque acabou a carne. E aí você sempre tem que ter isso. se eu tiver em um ambiente mais presa do que predador, está estabilizado. Agora, se eu inverter esse processo, mais predadores do que presa, eu gero um desequilíbrio. Uma hora essas presas vão acabar e os predadores vão acabar morrendo de fome. Nesse exemplo que eu coloquei, eu acabei extinguindo duas espécies. Primeiro as presas, depois os predadores. E aí gera uma relação, eu quebro a cadeia alimentar e consequentemente todo um equilíbrio ecológico que havia naquele local. Passa para mim, por favor. Temos aqui as imagens dessa manhã. Você que está aí copiando, prestando atenção, me ouvindo, me vendo, olha só, você tomou seu café da manhã, para poder ter energia, para prestar atenção nessa aula. Esses animais estão fazendo a mesma coisa. Isso aqui é o café da manhã. Essa foquinha acordou e falou assim, estou com fome, vou lá e vou comer um pinguim. Por que ela fez isso? Necessidade de sobrevivência, predatismo. No predatismo, obrigatoriamente, a presa tem que ser morta. Não vai fazer assim, eu posso comer só metade da tua asa, depois eu volto aqui mês que vem, não. É morte geral, beleza? Aqui eu tenho uma libélula. O professor achava que as libélulas se alimentavam de néctas. Caro engano, jovem gafanhoto. Olha só, essa libélula veio, passou a borboletinha perto dela, ela falou, borboleta, vem cá, deixa eu trocar ideia contigo. Ó, plecte, rango, virou comida. E aqui, olha só, o exemplo que eu coloquei para vocês, isso aqui é um pulgão, viu? Se você não conhecia, está conhecendo agora. Pulgões são pragas, cara, eles destroem a estrutura das plantas, eles acabam com a seiva, destroem as folhas. E aí vem quem? Santa Joaninha. Joaninha vem e fala, relaxa, eu controlo isso. Então se você tiver lá, sua avó, sua tia, sua mãe, se ela tiver tendo um problema com pulgões, não precisa tacar inseticida não. Descola uma Joaninha, bota a Joaninha lá, ela vai, opa, comida grátis, né? Melhor que a iFood. Vem aqui, controle populacional. Então, dica, não vá matar a Joaninha. Ah, não gosto de Joaninha, não mata animal nenhum, na verdade, né? A não ser que seja para poder comer se você tiver uma relação de necessidade. Mas olha só, Joaninhas são controladoras populacionais dessas pragas. Então muitas vezes é melhor do que você tacar um componente químico é deixar que a natureza haja por si. Nossa, eu não sei por que existem as Joaninhas no mundo. Agora você sabe. Beleza? Passa para mim, por favor. Parasitismo. Galera, eu adoro falar de parasitismo porque, olha só, nesse momento nós estamos vivendo uma pandemia. Nós estamos vivendo uma pandemia e os vírus são classificados como parasitas. Vai ficar bem claro para você, parasita é todo o organismo que rouba do outro aquilo que ele precisa. Parasita, ele rouba do outro aquilo para sobreviver. Nossa, professor, que triste. É, mas o que acontece? O parasita em si, ele não busca a morte. Por isso que não é o caso do igual predatismo. Ah, professor, mas eu tive um exemplo de um gatinho que estava cheio de pulga e carrapato e morreu. Porque o que aconteceu? A quantidade populacional. era tanta pulga, tanto carrapato que o próprio gatinho falou, cara, não consigo nem mais sobreviver e ele acaba morrendo. Controle, quando você tem muita quantidade de parasitas no hospedeiro, quem é o hospedeiro? Aquele que está sendo o quê? Usurpado. Aquele que está sendo roubado. E aí, nós temos que, nesse parasitismo, nós temos os endoparasitas. Relação de endoparasitismo. É o parasita que vive dentro do hospedeiro, que você não vê. Lombriga, tênias, organismos que vivem dentro de você. Alguns tipos de bactérias. Então, quando você não vê um indivíduo, você é hospedeiro, mas dentro de você tem um organismo que está roubando, lombrigas, no caso, as solitárias, as tênias, elas habitam o teu intestino. Imagina, só por um momento, eu sei que eu não pareço, mas imagina que eu sou uma tênia. E eu vou ficar onde? Bem, se eu sou um parasita, eu vou habitar no seu corpo. Eu sou um endoparasita. Eu vou ficar onde? Lá no teu intestino. Por que eu vou habitar o seu intestino? Porque eu quero a sua comida. Só que eu não tenho estômago. As tênias não têm sistema digestório completo. O que elas fazem? Ficam lá na boca do teu intestino, esperando o seu estômago passar sete horas digerindo a sua comida. Então, você vai lá, come aquela picanha, come aquela comida deliciosa, e aí vai para o teu estômago, ele tem todo o trabalho de digerir. Depois que essa comida é digerida, está pronta para ser absorvida, quem que vai pegar primeiro? Eu, a Tênia. Ela está lá esperando e vem, opa, que delícia de picanha, Valeu, papai. E aí, o que que sobra para mim? O resto. Tanto é que pessoas que têm, no caso, parasitoses, que são doenças causadas por parasitas, apresentam desnutrição. Aí o camarada está lá e fala, pô, mas como é que pode? Eu estou desnutrido. Eu estou comendo bem todo dia, né? Um bife na manteiga e eu estou desnutrido. Aí ele vai no médico e fala, ó, estou tendo um problema, eu estou muito fraco, eu não estou tendo força para nada, eu estou tendo várias complicações. E aí o médico fala, você está se alimentando bem? Claro que eu estou, como seis vezes por dia, vou ao nutricionista, né? Como até barrinha de cereal. Nesse caso, o nutricionista, desculpa, o médico, ele vai passar alguns exames e vai constatar, é, você está comendo bem, só que tem alguém que está se aproveitando dessa sua comida, que é, no caso ali, a sua solitária, e aí ele vai te dar um remédio para você expurgar esse parasita e você voltar a ser firme e forte como antes, beleza? Ectoparasitismo, são parasitas que vivem fora do corpo do organismo, vivem na periferia. No caso, nós temos o seguinte, piolhos são chamados de ectoparasitas, as pulgas, os carpatos, organismos que estão fora deles, ok? Aí a gente vai ter, com as plantas, também tem parasitismo. Eu tenho dois tipos, eu tenho os holoparasitas aqueles parasitas que roubam tudo. Nesse caso, eu tenho o cipó-chumbo. O que acontece? O cipó-chumbo, ele é um tipo de holoparasita, porque ele vai ficar lá, ele abraça a planta, lembra do inquilinismo, epiftismo, a bromélia? Só que, nesse caso, o cipó-chumbo, ele não quer a luz. Ele vai lá, penetra a sua raiz dentro do caule da planta, da hospedeira, e ele começa a sugar tanto a seiva bruta, que é a sugada do solo pelas raízes, quanto a seiva elaborada, que é a da produção da fotossíntese. Então, a planta tem o trabalho de fazer a seiva elaborada ou buscar a seiva bruta e o cipó-chumbo está lá de boa. Só o quê? Sugando. Não tem trabalho nenhum. Diferente do inquilinismo, que a planta só quer a luz. Nesse caso, ele está roubando tudo. Aí eu tenho dois tipos. Olo parasita, quando ele roubar seiva bruta, te sobe. Também chamada de chilema. Ou a seiva elaborada, chamada de floema, que é a que desce, cheia de glicose. Esse camarada, ele não escolhe. Ele vai lá, o que tiver para roubar, ele acaba roubando. E o M parasita? Professor, o M parasita, ele é mais bonzinho? Não, não é mais bonzinho. Só que ele não rouba a seiva bruta. Desculpa, ele não rouba a seiva elaborada. Ele só vai roubar a seiva bruta. Então, eu tenho dois tipos de plantas. Passa a imagem, por favor. Ok. Nesse exemplo, nós temos o seguinte. Olha só. Carrapato, ectoparasita. Cipó chumbo, homoparasita. Erva de passarinho, é o M parasita. Ele só vai roubar a seiva bruta, não rouba a seiva elaborada. E olha aqui, a Atena. Para quem não sabe, olha só. Ela até tem um formato muito similar do nosso intestino. Onde ela vai habitar? E aí, olha só. Dica básica. O pernilongo, o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, esses animais, eles também são parasitas, são parasitas temporários. Então, o pernilongo vem, pause você, dá uma picada, pega seu sangue e vai embora. Também são parasitas. Lembre-se, parasita, rouba e, depois, pega o beco, mete o pé, vai embora. Nesse caso, são parasitas temporários, que não habitam no seu corpo. ele só vai até você quando ele tem fome ou quando ele tem a necessidade, no caso dos pernilongos, que são hematófagos, de pegar o ferro que está no seu sangue para a maturação dos seus ovos. Dica básica aqui, se liga, todo pernilongo, todo mosquito, no caso, que tem essa característica hematófaga, são fêmeas. As fêmeas, elas vêm, elas picam teu sangue porque elas querem o ferro que está na sua hemácia para a maturação dos ovos. Então, o pernilongo macho, o Aedes aegypti macho, eles não se alimentam de sangue, eles se alimentam de seiva. Está vendo como é que há uma necessidade? A gente tem que compreender. Não é simplesmente todo pernilongo, já caiu em prova, hein? Todo pernilongo, sendo macho ou fêmea, eles são parasitas. Errado. Somente o pernilongo do gênero fêmea. O macho, ele não é um parasita porque ele se alimenta de seiva de plantas. E aí, já é um outro processo. Pode passar, por favor? amensalismo. Galera, o amensalismo é uma relação que eu tenho entre espécies diferentes onde uma vai estar competindo com a outra, mas não há o contato físico. Eles não vão estar se degladiando. Falar, ei, vem cá, vem para a porrada, vem comigo aqui, vamos para o fight. Não. Nesse caso, o amensalismo são indivíduos de espécies diferentes que estão competindo pelo local ou pelo alimento. e aí tem um caso muito interessante que é como surgiu os antibióticos. Imagina que você tem uma bactéria e um fungo e ambos estão querendo pegar, por exemplo, um alimento. O fungo, ele libera uma, no caso, uma substância que vai neutralizar a bactéria. Essa bactéria neutralizada, ela não consegue mais ter metabolismo, ela fica parada. e aí o fungo vai lá e pega a comida. O amensalismo é quando você tem a liberação de substâncias no meio, é onde um organismo inativa o outro. Daí vem os antibióticos. O antibiótico, ele nada mais é do que um inativador de bactérias. Imagina que eu estou aqui e estou falando com você amanhã, dois dias, pô, garganta inflamada, vou no médico, está cheia de pus e o médico vai me prescrever um antibiótico. O que o antibiótico faz? Ele mata a bactéria? Não! Ele vai neutralizar para que a população de bactérias pare de crescer. Com isso, as bactérias, elas ficam estáveis e o meu sistema imunológico acaba com elas. Funcionou? Ah, mas aí, olha só, tomei o antibiótico três, quatro dias, parei de tomar porque os sintomas foram embora, minha garganta voltou a funcionar melhor do que estava e eu falo, tá bom, não preciso mais do antibiótico. Só que o médico prescreveu para sete dias, eu só tomei quatro. Faltaram três dias, joguei fora lá os remédios. Eu não neutralizei todas as bactérias. As bactérias que sobreviveram e não tiveram contato e tiveram contato com o antibiótico, elas vão criar uma resistência. Aí, daqui a cinco anos de novo, eu estou lá, pá, a garganta fala, amada, eu, ah, já sei, é só tomar lá uma moxicilina, que é um tipo de antibiótico. Eu tomo e não faz efeito. Por quê? Eu não tomei o período adequado, os antibióticos, até neutralizar todas as bactérias. As que sobreviveram, adquiriram resistência e o antibiótico não serve mais, não faz mais efeito. E aí, cidadão, você vai ter que encarar uma bezetacil, que é um antibiótico porrada, cara. Ele vem para poder, ó, neutralizar geral. Beleza? Se você não tomar antibiótico, você é um cara de sorte nessa vida. Passa para mim, por favor. Esclavagismo. O escravagismo é quando você tem uma espécie que se beneficia do trabalho da outra. Está vendo esse pássaro aqui? Não deixe que ele te engane com essa imagem tão bonitinha. Esse passarinho é o tipo do chupim. O que o chupim faz? O chupim vai lá, tal, né, está com o seu ovinho e fala, caramba, eu quero ter meu ovo, mas não estou a fim de chocar, não. O chupim, ele coloca os ovos em ninhos de espécies diferentes. Então, imagina lá que eu tenho um ninho de sabiá com três ovos. O chupim vai lá enquanto o sabiá está dando o rolê, ele vai lá e oportunamente ele coloca dois ovos. Nesse caso, ele colocando os ovos lá, acabou, ele vai embora. E aí, o sabiá volta e ele acaba chocando não só os seus filhotes, mas também os filhotes do chupim. Ele aproveita do trabalho, beleza? Pode passar para mim, por favor? E aí, a gente está em um assunto muito legal que são tipos de adaptação. professor, também entra em relação ecológica? Entra sim, porque as adaptações são favoráveis para essas relações. É uma relação que não é tão direta. Por exemplo, camuflagem. A camuflagem, pessoal, é quando um animal, ele tem uma forma, a característica física dele é semelhante ao ambiente. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho um bicho folha. Como vocês podem ver, ele se parece com uma folha. E aí, organismos, animais que comem insetos, insetívoros, vão passar por aqui. O passarinho passa e fala, ah lá, ah, não, é só uma folha. Mas, na verdade, é um inseto. É uma forma de sobrevivência. Então, camuflagem é quando o animal, o indivíduo, ele tem características do ambiente. Ele se camufla com o solo. Ele se camufla na água. Ele se camufla com a característica do meio em que ele está inserido. Já o mimetismo é quando o animal, ele adere a outra espécie. Nesse exemplo, olha só, eu tenho dois tipos de borboleta. Eu tenho a borboleta vicerói, chamada também de vice-rei, e a monarca. A monarca, pessoal, ela tem uma toxina nas suas folhas. E aí, o passarinho está vindo, olha a borboleta e fala, ixi, olha lá a monarca. Aí, o outro, ei, chega perto dela não, que ela é tóxica. Ela tem umas toxinas nas asas. E aí, ninguém come a monarca. E a vicerói? A vicerói, ela não tem as toxinas, mas olha só, elas são muito parecidas. E aí, o passarinho fala, eita, é uma monarca, mas na verdade, é uma vicerói. E aí, o que acontece? Ela imita uma característica para sobreviver. Faça a imagem para a gente ver outros exemplos. Olha só, aqui, eu tenho um exemplo, olha a monarca aqui, sendo comida pelo passarinho, logo depois, o passarinho está, no caso, ele está passando mal, ele está reglutindo por causa das toxinas. Isso daqui, pessoal, é uma lagarta. Esse aqui é um exemplo de uma lagarta, mas se você olhar bem, o que ela parece? Uma cobra, mimetismo. Ou seja, olha só, outro exemplo de lagarta, que adere a uma característica muito similar das cobras. E aí, vem o passarinho e fala, pô, eu queria comer uma lagarta. Não, mexe não, que aquilo ali é uma cobra. E aqui, eu tenho a camuflagem. Eu tenho um tipo de inseto que é muito similar a uma folha e ele acaba passando desapercebido aos predadores. Pode passar, por favor? E o apossematismo, é a adaptação, no caso, que ela exibe cores. Olha só, aqui eu tenho dois tipos de rãs e essas rãs, elas apresentam uma coloração muito viva. Nesse caso, do apossematismo, é quando o animal, ele sinaliza, ei, não chega perto de mim. As cores são uma forma de avisar que ele é tóxico, que ele é nocivo. Beleza? Então, no meio dos animais, quando você encontrar um animal muito colorido, desconfie, porque ele está sinalizando através das cores que ele pode acabar sendo prejudicial. Ok? Passa para mim, por favor. E aí, eu finalizo com vocês essa minha aula. agradeço a vocês que assistiram até agora. Peço para que vocês, por gentileza, se puderem, continuem acompanhando, continuem estudando. Não desanime, não percam o foco. Se puder, se você puder, pessoal, a gente sempre vai pegar um ponto muito importante que é o seguinte, na ecologia, a gente vai ter essas relações sempre bem ligadas. Eu sempre vou ter organismos que necessitam. Conseguiram pegar isso? Na aula de hoje, a gente conseguiu visualizar isso, que existem organismos que vão se beneficiar, mas existem também organismos que vão ser prejudicados. E isso gera o equilíbrio. Quando o homem interfere nesse meio, ele atrapalha todas essas relações. Então, quando você vir, por exemplo, uma degradação do ambiente, sabe que o homem está atingindo de uma forma muito mais maciça esse desequilíbrio. Casos, por exemplo, como uma vez na Austrália, eles pegaram, na época da Páscoa, a Austrália não tem coelhos. E eles quiseram fazer uma campanha publicitária e aí importaram coelhos. E aí foi aquela coisa toda bonitinha, coelho de Páscoa. No final da Páscoa, soltaram os coelhos, literalmente. Os coelhos não tinham predadores, não tinham animais que comeriam esses coelhos, eles foram soltos e aí o coelho virou uma praga porque ele se reproduz muito rápido. E aí você teve a degradação daquele ambiente, a degradação das plantações. Viram que a inserção de um animal exótico em um ambiente onde não tem predadores gerou um desequilíbrio, tanto econômico quanto natural. Um outro caso que a gente tem também é sempre quando a gente pensa que a inserção de animais em um meio pode gerar um desequilíbrio. Exemplo, pessoas que têm um cachorro e aí no final do ano querem viajar e aí não tem onde deixar o cachorro e com uma forma bem, vamos dizer assim, idiota, soltam os cachorros e falam tchau, Totó, não posso mais ficar com você. Aqui no Parque Nacional nós temos uma matilha de cachorros que se juntaram, que foram abandonados e hoje moram no Parque Nacional. E essa matilha de cachorros agora está destruindo o meio ambiente. Eles estão comendo os animais que são nativos de lá. Então você tem registros de capivaras que estão sendo mortos, você tem registros de roedores. Viram que um animal que era doméstico ele passou a ser selvagem. Não era para ter cachorro no Parque Nacional, mas como nós, muitas vezes, de forma errônea, a gente não pensa no meio ambiente, a gente acaba gerando esses impactos. Tem pessoas que têm uma tartaruga, não sabem o que fazer com ela, mas ele vai no zoológico e solta essas tartarugas no zoológico. Acham que o zoológico é um lugar legal, eu posso botar os animais ali, a tartaruga vai ser feliz. Não é. Muitas vezes, ela pode ser um portador, um vetor de doenças. Então tomem muito cuidado com isso. As relações ecológicas, elas precisam ter, no caso, ou harmônica ou desarmônica, elas têm que ser naturais. Ah, eu vou contribuir botando esse animal aqui nesse meio. Ah, o cachorro vai ser feliz no parque. Não vai, porque ele não é natural dali. Ele gera um desequilíbrio, ele destrói o meio ambiente, no caso, ele acaba com a população de animais que são nativos dali. Então tomem muito cuidado com isso. Relação ecológica, eu sempre tenho que visar o bem-estar e a estabilidade. Beleza? Então, Otoniel, você? Não, continuamos? Beleza. Galera, então olha só, volta só para mim no slide, no anterior, no outro, no outro, pode passar, por favor. Nesse exemplo aqui, quando a gente está falando tanto da camuflagem quanto do mimetismo, é muito interessante a gente saber o seguinte, isso aqui é uma forma, aí já pegando um ponto para, professor, muitos alunos me perguntam isso, professor, esses animais, eles adquiriram esse formato de forma voluntária? Não. Eles nasceram com essa característica através de mutações e aí eles se deram bem. Aqueles insetos que não tiveram essa característica de se parecer com uma folha, foram, infelizmente, selecionados negativamente. Então não é um animal que olha e fala, hum, eu vou me parecer com uma folha. Ele já nasce com a característica, ele já é favorável para isso e aí nesse ponto de ser favorável, ele consegue sobreviver. E aí ele cruza com outros animais, no caso da mesma espécie, e começa a gerar o quê? Uma descendência. Aconteceu muito na época da Revolução Industrial. Na Inglaterra, você tinha a grande maioria de mariposas brancas e poucas mariposas marrons. Depois da Revolução Industrial, aconteceu o inverso. Como a Revolução Industrial produz, a poluição aumentou, a cidade ficou mais cinza. E aí o que acontece? As mariposas brancas, que eram favoráveis, se tornaram desfavoráveis, porque o ambiente ficou mais escuro, elas passaram a ficar mais destacadas. E aí elas se tornaram visíveis para os predadores. No caso, o que aconteceu? As mariposas, que eram mais escuras, que tinham em menor quantidade, se favoreceram, porque elas puderam se camuflar. Perceberam que a mudança de ambiente também seleciona. Se eu chegar aqui agora e tirar, pegar esse bicho folha e colocar no ambiente que não tem folha, ele não vai conseguir se camuflar. Ele vai ficar visível. E aí são esses impactos que os homens fazem. Quando o homem modifica o meio, modifica uma floresta, modifica o ambiente, ele tira os recursos de camuflagem desses animais. Eles não conseguem mais se camuflar e eles ficam o quê? Visíveis para os predadores. Tudo bem? Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham aprendido. Dedico aqui esse momento todo a uma conscientização para que nós precisamos preservar o meio ambiente de todas as formas possíveis. Beleza? E aí, então... O Daniel? Eu mesmo, eu fecho. Beleza. Galera, então, eu tenho a honra de fechar esse meu quadro, essa minha aula. Agradeço a você que assistiu. Permaneça aí sempre ligado nas aulas. Continue estudando, focado, compartilhe e sempre compartilhe conhecimento de forma necessária. E, se Deus quiser, esse momento vai passar e retornaremos em breve para a sala de aula. Beleza? Muitíssimo obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.